Fala galerinha do AgroTranquilo O que está falando com vocês é o Matheus Galera, hoje vocês podem ver aí Estamos gradeando, passando a grade nifiladora Onde que eu fiz a aradura Aquela vez lá com a T7 O meu irmão passou a grade Passou a grade do meu tio Uma quarenta e quatro discos Quarenta e seis discos, acho que é Mas só que não ficou bom, acho que não era muito pesada a grade Aí estamos passando carroça mesmo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Estamos passando com a nossa grade mesmo Ela é Trinta e seis discos Não sei se é trinta polegadas Acho que é o disco Ou trinta e dois polegadas, acho que é trinta polegadas o disco Da Tatu É velha essa grade pesada Da Tatu Tamo aí com cinco seiscentos e trinta E pau Já do outro lado Lá meu irmão já gradeou Daí aqui ontem ele deu uma gradeada Daí eu já gradei tudo Lá em cima tá tudo gradeado, só falta um cantinho aqui Mais umas passadas e termino Daí falta essa parte, tipo esse bazão aqui Tem lá naquele canto, naquele posto Tem lá no fundão lá Tem lá naquele posto, tem lá no fundo Tem lá naquele posto E mais aqui embaixo É isso aí galera, vamos torrar o pau aí Grade já então Se você não é inscrito, não se inscreve Deixa o likezão e bora Tchau 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 Bom galera É isso aí, só vou gravar um pouco para vocês aqui Na soma do Pinheiro Acho que o Pinheiro queria ir na soma Gravei um pouco para vocês aqui que na verdade não tem o que gravar só vai ficar só o ronqueiro do trator mesmo pulando tudo não precisa nem segurar o celular direito o tanto que pula o trator, nossa porque vocês podem ver galera, olha o jeito que tá ficando porque tem bastante torrão, torrão de meu Deus do céu tá virado um cross poeira velho, pula tudo ronca, nossa no outro dia tá acabado vou fazer o que? então galera se não é inscrito no canal se inscreve, deixa aquele like compartilha, ajuda o canal crescer, vamos bater aí a marca de 3k, beleza galera então se não é inscrito se inscreve, deixa o likezão e falou